Alô galera do Ninho Arquitreta, tô aqui pra convidar vocês pra se inscreverem e assistirem o meu canal. Eu faço entrevistas diferentes, divertidas, vocês vão adorar. O link tá na descrição desse vídeo, assiste lá. Ambuplay critica vídeo onde o Joãozinho colocou a música do Proerge na Cracolândia. Cauê Moura detona Lucas Neto e Felipe Neto defende o irmão. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Que está no ar, mais uma edição do Ninho Arquitreta, apresentado por Daniel Versosa. Mentira galera, mentira dele, vai se apresentar por Matheus. Opa gente, Matheus Versosa diretamente do Ninho Arquitreta, foi nova notícia no ar. O Joãozinho postou um vídeo em seu canal intitulado como? Colocando a música do Proerge na Cracolândia. No vídeo, o youtuber colocou a música no som do carro e passa pelas ruas. Porém, ninguém ligou e o vídeo terminou sem reação nenhuma por parte dos cracudos. No Twitter, o Ambuplay, que também é youtuber, decidiu comentar sobre o assunto. Isso, vamos zoar usuários de craque e moradores de rua. É tão engraçado isso, nossa? Ha ha ha, que engraçado. O YouTube está deprimente. Ou o Joãozinho respondeu ao Ambu, porém apagou os tweets e esclareceu. Apaguei os tweets para não dar moral. Melhor assim. O problema é que hoje ele decidiu falar sobre as pessoas que reclamam do YouTube. Pessoas que comentam, YouTube já foi melhor, YouTube tá uma merda hoje em dia. É só não assistir mais. Olha que coisa incrível. KKKKK. Reclama pra porra e continua na plataforma. O Ambu, até o momento, não falou mais nada sobre o assunto. No último vídeo do canal Ilha de Barbados, que é apresentado pelo Cauê Moura, PC Siqueira e Rafinha Bastos, eles falaram sobre o seguinte tema, YouTube, a febre do conteúdo inútil. No vídeo, houve um debate entre os apresentadores e o Cauê Moura decidiu citar o vídeo da banheira de Nutella, feita pelo Lucas Neto. O problema é que os ânimos se exaltaram e o Cauê não poupou palavras para criticar o conteúdo feito pelo Lucas. Então, beleza, vamos justificar. A banheira de Nutella, ela é assistida, porque todo moleque, menina de 8, 9, 10 anos de idade é um pouco retardado em sua essência e é nesse momento que eles se conectam com o lado de ser, tipo, nossa, como é bom poder ser imbecil. Exato. Mano, tipo assim, eu tenho a impressão que burrece mais do que a banheira do Gugu, cara. Eu também acho. Assim, é mais burro. Beleza, é pra criança. Não importa. Não, nem isso. Eu acho que a culpa não é da criança que assiste, mas o cara que faz é um filho da puta, sim. Você acha? É o filho da puta do caralho. Eu acho, sim. A culpa não é da criança. A culpa é do pai que deixa ver esse lixo e principalmente de quem faz essa merda. Ele não gostou ver me cobrar filha da puta. Eu tô louco pra sair na porrada com esse moleque. Eu prefiro ter um filho que filha uma craque do que o filho que assiste o Lucas Neto. Dá pedra pro meu filho, mas não dá banheira de Nutella nessa porra. Filho da puta! Em um grupo chamado Hangout da Groselha, compartilharam esse vídeo. E o Felipe Neto, que participa desse grupo, decidiu dar a sua opinião sobre o assunto. Eu era amigo do Cauê, até que o cara começou com um regime monstruoso contra o meu irmão. Apenas baseado no sucesso do Lucas fazendo as mongolices dele. O sucesso do Lucas incomodou demais o Cauê. E os xingamentos começaram a ser exagerados. O Rafinha sempre me tratou muito bem, até que passou a debochar. Principalmente no roteiro de internet ou filme. Já o PC, eu nem sei o que faz hoje em dia. Não sei de nada que tenha dito contra mim ou contra o Lucas. Triste é ver três marmanjos que foram tão importantes pro entretenimento brasileiro, reduzidos a precisamos nos unir para ter alguma audiência e vamos atacar quem de fato se reinventou e faz sucesso com a garotada hoje em dia. Se nadar em uma banheira de Nutella é se reinventar, eu prefiro passar o resto da minha vida sendo ultrapassado. Mas quem dá a opinião aqui é vocês. Então deixe nos comentários o que você acha disso tudo. O vídeo da Ilha de Barbados estará na descrição para que vocês possam entender o contexto geral da história. Um agradecimento especial aos informantes João Vitor e ao Luiz Rafael. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York Treta vai se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias.